Tô aqui com a atriz Juliana Knust. Juliana, o que você espera pra carreira em 2009? Ai, a gente sempre espera bons trabalhos, né? Boas realizações, assim. Tô começando 2009 com todo o gás, vamos ver. Tem muito tempo ainda pela frente, né? O ano inteiro ainda. Mas espero que dê tudo certo. Já tem alguma coisa programada? Teatro, mas ainda não tem nada muito certo que eu possa falar, tipo, data de estreia, onde vai ser. Ainda não tem isso, acho que daqui a um meizinho mais ou menos eu já vou estar sabendo. Carnaval, Rio, Salvador? Não sei ainda, em função dos ensaios da peça, não sei se eu vou poder viajar, mas Salvador é maravilhoso, Rio também é maravilhoso, então tá tudo ótimo. Gostou do desfile da Space Fashion? Adorei o desfile, as meninas estão de parabéns, elas têm muito bom gosto. Sua coleção tá incrível, tá muito bonita. Muito obrigada, Juliana. E Gui Tirata do Fashion Rio.